Uma grande caminhada para mudar de verdade o Brasil. Alagoas vem superando suas dificuldades, com o governador Telvilela, com o prefeito Rui Palmeira e mais do que nunca, é hora de estarmos juntos para avançarmos ainda mais. Está na hora de enfrentar os grandes desafios da segurança, da saúde e da educação. Somando forças, podemos fazer muito mais por aqueles que menos têm. O PSDB vem com uma nova atitude para fazer as mudanças que Alagoas precisa.